Muito bem pessoal, olha só, aqui nós estamos com uma peça em STL que foi aberta daqui já direto, basta clicar duas vezes, ele já abriu a peça aqui pra gente só que como que eu faço pra poder transformar essa peça em uma peça sólida pra poder fazer alguma alteração, colocar raios e por aí segue uma das formas pra gente começar a brincadeira, a gente vem aqui em Mesh entra em prepare e manda vir aqui ó, generar face groups quando a gente faz isso, clica em cima da peça, mantém aqui a curate que é pra ele manter a melhor perfeição possível e me dá um ok o que que vai acontecer aqui? Ele vai criar pra gente vários grupos olha só, vários grupos, esse aqui é um grupo, esse é outro grupo, aqui é outro grupo e esses grupos agora, eles vão ser transformados em superfícies sólidas olha como, modify, vamos entrar aqui em convert mesh nesse caso eu tenho duas opções, eu tenho facetado, só pra vocês verem como fica facetado, vou dar um ok, ele fica justamente ó, em linhas não era bem isso que eu queria, por quê? porque eu quero começar a fazer edições nessa peça e essas linhas me atrapalham absurdamente pra poder fazer as conversões aí geralmente o que que as pessoas fazem? clica na face, dá um delete e aí ele acaba limpando a superfície pra você isso aqui ó, é totalmente possível clica na face, dá um delete aqui clica na linha, dá um delete só que aqui ó, aqui a gente vai ter que clicar na facezinha dá um delete ó, ele vai vindo parte por parte, isso dá um trabalho vale que não tem tamanho, aí nós temos uma outra opção bem bacana olha só, eu tô aqui nos grupos eu venho na parte de modify, venho em convert e eu ponho aqui ó, em prismático ó seleciono a peça e dou um ok isso ele já limpa todas as facetas pra mim ó deixando a peça perfeitamente cilíndrica, arredondada e totalmente interessante pra gente fazer as edições então o sólido fica muito mais tranquilo de se trabalhar dessa forma bem, então nesse vídeo nós vimos como preparar a sua superfície em STL utilizando o Generate Face Groups, criar as faces depois nós vimos a parte de conversão e os dois tipos aqui, o facetado e o prismático espero que vocês tenham gostado um grande abraço vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá